Pois é, moçada, e aí? Bom demais? Tranquilo? Olha aqui, eu tô recebendo ontem, né? Foi suspenso por mais uma vez, pro ministro Fux, foi suspenso em data definitiva para que seja julgado o marco temporal. Esse marco temporal diz respeito aí às questões da demarcação de terras indígenas. Marco temporal porque a Constituição de 88 deixou claro que quem estava numa reserva indígena tinha direito da demarcação dessas áreas, ia ser oficializado e acabou. Não tinha mal o que fazer. E quem não estava nessas áreas simplesmente não tinha o direito de reclamar. Acontece o seguinte, vocês precisam entender o que é que está acontecendo com esse Brasil. Eu fui para Iguatemi juntamente com meus pais, que sou eu, o Mar, o Dona Araceli, meus três irmãos, nós fomos morar em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, em 1975. Em 1978, por aí, meu pai comprou uma propriedade em Japorã que ficava na Internacional. Então, eu conheço aquilo por dentro. A gente sabe que aquela aldeia indígena, até 2006, 2007, todo mundo vivia em paz com aquela aldeia que existia. Mas sabe quem foi que levou e fez aquela aldeia? Foi Militão Viriato Batista e também o Ataliba, que se não me falem a memória, era primo dele. Eu tenho essa entrevista, vou trazê-la agora para você. Sou o único que tem esse registro feito. Inclusive, o ministro Jobim queria, o Votatão ia para Brasília para fazer, servir de testemunha desta área da legalidade, onde deu, foi o estupim das grandes invasões que aconteceram no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Inclusive, os amigos aí que tinham a Fazenda Internacional, o Tormen, vários outros deles, tiveram as suas áreas invadidas. Amigas nossas, amigas nossas aqui, que são professoras que davam aula na aldeia, ficaram como refém, presas, ficaram presas nas mãos de uma linha, de alguns violentos indígenas trazidos e importados do Paraguai. O que dá nojo, o que dá nojo, e é isso que eu quero que vocês chamem a atenção, e que vocês, se possível, peguem todos os vídeos que eu tenho para estar alugados e divulguem isso, olhem isso, avaliem essa situação. Só dentro da cidade de Guaíra tem 38 demarcações de pseudo-aldeias. Aí tem mais um quilombo lá no Imaracajú dos Gaúchos. É simplesmente vergonhoso, é nojento o que nós estamos vendo. A Constituição de 88 é clara. O que existia vai ser legalizado. O que não existia não tem o que reclamar. Porque já é terra do governo, já é de responsabilidade do governo. O problema é que quando entrou esses, que eu não vou falar o nome desses, os senhores ali da parte do demônio, porque não tem o que falar sobre isso, usaram os índios como massa de manobra. Entra aí, está aqui nesse vídeo também a descrição do filme A Missão. É para você não precisar procurar. Está aqui. Clica nele e veja. Está aqui o link. O filme A Missão. Veja o que aconteceu desde 1626. 1626. Eu estive gravando do Rio Uruguai ao Santuário do Caró, contando a história do padre Roque Gonzales, do João de Castilho, Roque Gonzales, João de Castilho e Afonso Rodrigues, os mártires da igreja. Como quando que o cacique Sul mandou matar os paves por conta dessa introdução. Você vai ouvir no próximo vídeo, vou trazer as entrevistas com o professor Sérgio Venturini. Eu andei nesse solo sagrado. Eu conheço isso por dentro. Lá para cá me interessou muito a história. E você vai pegar o filme A Missão, você vai perceber que o que aconteceu é quando os Tupi e Guarani, quando os Tupis com os Bandeirantes, trocaram a colônia de sacamento, não aceitavam mais essa divisão diária. E na realidade é tratado de Tordesilhas. Todo esse território aqui na região, diviso com Paraguai, Argentina, Uruguai e todos os demais países, não tinha um território definido. Então é um erro dizer que aquilo era Brasil ou não era Brasil. Mas até 1750 não existia mais índio ali. Votatão foi quem trouxe os índios do Paraguai porque precisava da mão de obra na região de Japorã, na região de Japorã, para poder trabalhar e doar essa terra para os índios, ser a mão de obra do índio de lá. Só que acontece o seguinte, o ato covarde, sabe qual foi? O ato covarde acontece em 2012, 2007 e para frente. Governo do PT, entra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, entra as ONGs, entra todo esse pessoal do Foro de São Paulo, é orquestrado e esse é o grande crime e que ninguém está fazendo nada por isso. Cadê os senadores da República? Cadê os deputados? Os deputados federais? Agora, você quer lei, você quer um país próximo, você quer diminuir a violência, então você remova essa zanta, desculpe a zanta que não tem nada com isso, mas esses vermes que nada fizeram, nada fizeram. Entrou o governo Bolsonaro, está aí tentando lutar, mas também não evoluiu o caso, porque está aqui, mais uma vez, foi simplesmente colocado agora para data em definitiva a questão do marco temporal e o problema está lá. O índio está abandonado, morando em lixão, sem assistência, numa terra invadida. E o proprietário, que é legítimo proprietário, porque ele tem na sua mão uma escritura, porque tem uma história de uma colonizadora, porque tem um Estado por trás disso, quem é que está mentindo? Quem é que está mentindo? Quem é que tem razão? Só que ali em Japorã, no Mato Grosso do Sul e Guatemi, não existia aldeia alguma. Foi quem trouxe, foi militão viato batista. Foi você quem vai poder acompanhar isso. A história do Paraguai, a guerra do Paraguai, muita coisa. Então isso não existia mais. Você vai olhar. Não existia quilombo em Maracajú dos Gaúchos. É vergonhoso, é nojento. Cadê os senhores senadores dessa república? Aí tem que ir, dois votos, dois votos lá. Um é do Fachin. Você vai esperar o quê do Fachin? Vai achar que Fachin vai querer... Ele está a serviço do... Ele é militante, já está aprovado isso. Tá? O senhor Moraes, está aprovado isso. Então, gente, nós estamos diante de um grande início, de um grande golpe. Isso, sim, poderá trazer uma instabilidade para o nosso Brasil. Então eu vou te falar para você, pelo amor de Deus, pelo amor do que é mais sagrado. Veja esses depoimentos que eu tenho aqui, que eu cataloguei já há 7, 8 anos, 10, 12 anos atrás. Eu tenho viajado e tenho acompanhado essa história. Eu tenho o maior respeito para a comunidade indígena. Maior respeito. Assista o filme A Missão, pelo amor de Deus. Assista o filme A Missão. Entenda que o índio, em 1700, era organizado o primeiro processo cooperativo da América. Era isso que esses pseudos marginais, utilizando de massa de manobra dessa categoria que sofre, que tem as suas famílias invadidas, que tem índias até mesmo na prostituição do processo, que estão aqui nas periferias. Você vai em Campo Morão, tem índio jogado nas beiras das ruas, você vem em Maringá, a mesma coisa. Gente, vamos zelar dessa categoria. Vamos zelar dessa comunidade. Vamos fazer dessa comunidade uma comunidade que tenha sido tratada com respeito, não utilizada como massa de manobra, como tem sido feita. Pelo amor de Deus, nós estamos vendo uma categoria sendo extremamente, extremamente usada por gente inescrupulosa, que é esse bando de vagabundo que estão descondenados, que tem um histórico de bandidagem e que a mídia ainda vem querer passar pano quente de uma situação aí de pesquisa. O povo brasileiro não é idiota. O povo brasileiro não é idiota. Então, pra mim, ninguém pode falar de urnas eletrônicas. Eu não vou falar das urnas eletrônicas, mas vou falar da sala secreta que existe lá do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é perigosa. Talvez nem as urnas. Porque as urnas, na verdade, mas a hora de passar o resultado do Brasil inteiro, que o algoritmo entender e que esse resultado vem, aí mora o problema. Aí mora o problema. Então, é o seguinte, vocês nunca vão me convencer que esse resultado é verdadeiro, que jamais vai ser. Nunca vocês vão me convencer que a eleição no Brasil é transparente e segura. Não, não vão me convencer disso. E simplesmente vocês estão equivocados no processo. Então, assista o que vai falar o Votatão. Assista o que fala o Roberto Weber. Acompanhe esses vídeos. Tá aqui, eu vou deixar todos eles na descrição pra você clicar e olhar. Mas, pelo amor de Deus, olhe pra isso. Olhe para o Brasil. Nós estamos sujeitos a ter esse país invadido porque o senhor Macron já disse que a Amazônia tem que ser criada um patrimônio da humanidade. Pelo amor de Deus, gente, esse assunto é sério. Esse assunto é sério. Nós temos uma Câmara de Deputados da mais podre que eu já vi até hoje. Um Senado omisso. Nós devemos ter 20 senadores que ainda se salva. O resto tem que fazer sabão porque não serve pra nada. A gente viu a história da pandemia. A classe política envergonha o nosso país. Então, você quer segurança? Você quer um Brasil melhor? Comece colocando na sua cabeça, pelo amor de Deus. Ache um deputado que você possa confiar e exija dele alguma coisa no sentido. Porque depois que vai lá pra dentro, as mordomias, você não vai poder segurar. E aí todo mundo vai votar de acordo com a conveniência. Por isso que reeleição tem que acabar no Brasil. Tem que acabar. Você tem que sair simplesmente de vereador, presidente da república, numa única eleição. Pra gente poder acabar com esse processo. Mas eu só quero dizer pra você o seguinte. Assista o filme A Missão. Veja o que aconteceu quando o massacre que fizeram, que ia ir até a omissão da própria Igreja Católica. Presta atenção na fala do bispo. Presta atenção de como é que isso foi feito. Caminhos de Peabiru. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, pra você olhar pra isso. Olha pra isso. E assista a esses depoimentos. Vai a Iguatemi e converse com quem realmente teve as suas famílias invadidas, teve o seu gado morto, teve as suas terras simplesmente acabadas, depredadas, queimadas, tratou, um monte de coisa. O índio não ia fazer isso. Sempre foi de um convívio pacífico. Mas ali foi mandado, ali foi orquestrado e ali foi canalizado, como fizeram em Guaíra. Presta atenção, não sou eu quem tô falando. Presta atenção nessas matérias que eu trago pra você a partir de agora. Como é que é, avô, essa história toda dos índios, da demarcação daquelas áreas ali? Olha, aquela história dos índios já podia ter sido resolvida há muito tempo. Porque aquela propriedade, que hoje chamamos de aldeia Porto Lindo, era do meu tio Ataliba. E ele, como era ervateiro, precisava de trabalhadores pra colher a erva mate. E desmembrou do requerimento dele para os índios duas mil hectáreas de terra. E ali criou a aldeia para que os índios ficassem trabalhando ali, durante a colheta de erva mate. Moramos anos e anos no Iguatimi, sem nunca ter nenhum problema com aquela aldeia de índio. Foi criada pelo senhor Ataliba Viriato Batista, meu tio. E hoje, hoje não sei, mas há anos atrás, estava uma dificuldade pra resolver o problema lá, que os índios estavam invadindo as fazendas, propriedades do vizinho ali. Quando aquilo, aquelas propriedades são legítimas. Porque ali não havia uma aldeia de índio há anos atrás. Desde 1926 até o dia que eu estive em Iguatimi, o ano de 2001, não havia nenhuma aldeia de índio, a não ser essa criada pelo meu tio. E hoje, estou um pouco impossibilitado de viajar, não fiquei sabendo como é que foi resolvido esse caso. Até o senhor foi chamado em Brasília, pelo ministro Jobim, pra prestar esclarecimento sobre essa demarcação. Porque foi uma... a gente está comentando sobre isso aí, porque realmente foi uma situação um pouco constrangedora, no sentido de que podia ter sido evitado um confronto, índio invadindo propriedade, virando uma confusão da nada. Inclusive, isso ficava... qual é a verdadeira localização de Iguatimi? Lá, passava o rio Iguatimi, quanto tempo? Qual a distância de Iguatimi nessa área? Da ponte do Iguatimi, na aldeia, é uns 4 ou 5 quilômetros, ali da ponte do Iguatimi. Aí a aldeia, a divisa com a aldeia. Esse trecho, tanto na estrada oficial como pra esquerda, era toda propriedade, toda propriedade. Não existia índio nenhum, os índios não eram intrusos, não incomodava ninguém, e os sandedeiros trabalhando, produzindo. Agora, por que o senhor acha que esse tipo de coisa acontece? Existe uma manipulação, como existe a situação do sem terra hoje, que a gente sabe que muitos grupos de sem terra são usados como um aço de manobra pra invasão de propriedade, pra acertar problema com o INCRA. E a gente sabe que existe no movimento sem terra, como próximo de Maringá, por exemplo, existe um grupo ali preocupado com a terra, a gente realmente querendo fazer uma produtividade onde o movimento realmente é verdadeiro. Nessa questão do índio, o senhor acredita que isso tenha sido também um processo manipulado? A mesma coisa que os sem terras. A mesma coisa. Os índios que estão ali agora, no tempo do meu tio e do meu tempo todo, não tinha mais que 200 índios ali. Hoje tem não sei quantos mil. Mas esses índios vieram do Paraguai. Não eram dali do Brasil, vieram do Paraguai. E eu estive lá no Porto Panadeiro, há anos atrás, onde tinha três aldeias de índio. Duas perto uma da outra. E essas aldeias estão quase que despovoadas. Vieram todos para o Brasil, porque aqui no Brasil eles têm aposentadoria, têm auxílio do governo. Então, eles mudaram do Paraguai para o Brasil. Puxados pelos políticos. Puxados pelos políticos. Para eles votarem, eles podem votar aqui no Brasil. Então, vieram do Paraguai e tomaram conta, invadiram as fazendas daquela região do Iguatimi. Foram invadindo ali, influenciados por políticos. Políticos sul, vamos falar. Porque agora políticos temos que cuidar para falar o nome deles, né? Estão todos envolvidos em... Todos não. Tem muita gente boa ainda. Mas temos que cuidar quando falar em político, em candidato, porque eles trouxeram esses índios do Paraguai. Agora, avô, a gente sabe que isso é uma coisa que até de certa forma envergonha o povo brasileiro com esse comportamento e usa-se uma categoria da sociedade, como a sociedade indígena, né? Vamos dizer assim, esse grupo de pessoas com massa de manobra. Agora, o senhor foi dono de quantos mil hectares naquela região? De toda a região? É. 103 mil hectares de terra. 103 mil hectares de terra. Junto com o meu sócio, que eu tinha um primo e irmão, que era meu sócio. Nós trabalhávamos no comércio e quando aquilo ali ficou devoluto, nós requeríamos terra do governo do estado. Fomos legitimando e fomos comprando algumas grebas grandes. Chegamos a quantidade de 103 mil hectares de terra. Ali, não valia nada naquela época. Era muito barato. E conservamos até um certo tempo. Depois, começamos a vender. E aí atraímos os paulistas, os mineiros, os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses. Foram vendo que Mato Grosso era um lugar de futuro. E tanto eu como meu primo vendemos tudo o que tinha. Tudo. Toda a terra que nós fomos vendendo, ficamos sem nada. Quer dizer, acabou passando isso para ter sido. Bom, tanto é que hoje, logicamente, o senhor não corre o problema da reforma agrária e nem com invasão de terra, porque já foi. O senhor fez várias horas de voo naquela região. O senhor piloto conhecia aquilo de palmo, toda aquela região. O senhor já teve alguns acidentes também de avião ali, né? Ah, muito ali. Eu conhecia aquilo ali como a palma da minha mão mesmo. Tanto andava a cavalo, como andava de carro, de caminhão e como andava de avião. Toda a fronteira. Eu ali tanto aterrizava no Brasil como no Paraguai, que era muito conhecido das autoridades paraguaias. Convivi muito bem com o Paraguai toda a minha vida. E convivi muito bem com os índios. Mas o que eu esperava, tinha certeza que essa reforma agrária um dia ia sair e que esses sem terra iam precisar de terra para trabalhar, é que eu resolvi de vender as terras, não ficar com terra nenhuma. Porque eu não ia trabalhar a terra e os trabalhadores que precisavam de terra tinham que ser colocados. Que estão até hoje lá, abaixo da conversa de promessa. Eles não têm assentamento nenhum. Então, na beira da estrada, a gente vê centenas de acampamentos por lá, todo o Mato Grosso, todo o lado. Que na realidade o que a gente percebe é que se faz o assentamento, se leva pessoas para lá, mas a infraestrutura que essa gente precisava receber, acaba não recebendo. Recebe, alguns recebem. Quando eles são assentados, recebem a escritura. Mas tem no meio deles, tem alguns, a maioria é sem terra mesmo, mas tem alguns exploradores que querem pegar um terreninho e depois vender e botar um boteco na ponta de uma cidade lá, de uma rua, de uma cidade. É isso que eles querem fazer. Mas a maioria são verdadeiros sem terras, que precisam de trabalhar. E as autoridades só enganam, os políticos só enganam essa gente. Olha o dinheirão que o Brasil gasta com tanta coisa aí que a gente vê toda hora na televisão. A metade desse dinheiro deve assentar essa gente. Agora, na realidade é o seguinte, hoje passou-se alguns anos, o senhor já está completando 92 anos de idade, graças a Deus, com muita saúde. Muita coisa o senhor já viu e a história não muda, né? Sempre é a mesma conversa, é o mesmo tratamento, passa governo e sai governo e a atuada continua sendo sempre a mesma. O senhor já viu isso em outras situações? Muito. Desde 1940, que eu me dedicava no comércio, eu via essas promessas. Os candidatos vinham na cidade de Amambá, Iguatimim, Ponta Porã, fazer propaganda e prometiam. A reforma agrária, que era uma mentira. Que a reforma agrária só saiu em Dourados, no tempo do governo Getúlio Vargas. Ele fez duas reformas lá, abriu duas colônias, povoou, está lá beleza em Dourados. Beleza, a cidade de... Mas de qualquer maneira... Vila Brasil. Vila Brasil. É, Vila Brasil. Aqui virou uma monstruosidade. Foi o Getúlio Vargas que fez, sem gastar essa fortuna que eles falam hoje, promete para os agricultores, né? É porque hoje o que a gente percebe é que são poucos os assentamentos que literalmente funcionam, né? Funcionam como um mando figurino com assistência, com uma atividade na terra de fato, com gente dando assistência técnica, fazendo a coisa rolar como realmente precisa. A gente percebe mesmo. Bem, você que tem acompanhado todas as entrevistas que nós estamos fazendo aqui em Guaíra, e principalmente mostrando esse município maravilhoso, e hoje nós estamos aqui falando um assunto muito sério, um assunto que realmente preocupa, que vem tirando o sono de muita gente. Mas para falar sobre isso, estou aqui com o Roberto Weber, ele que é uma rocha dentro dessa história, que realmente, juntamente com os demais produtores, acabaram montando uma associação para poder defender os interesses da legalidade, da propriedade, da terra, do trabalho, dos bons costumes, da produtividade. Porque realmente vem uma preocupação bastante grande. Roberto, uma satisfação imensa estar aqui com você, a gente que acabou descobrindo por acaso esses problemas, esses tormentos que vocês têm enfrentado. E você é hoje uma das pessoas que iniciou a organização, juntamente com os demais produtores, que vem sendo tirado o sono de vocês, e a preocupação é enorme com essa pseudo-invasão. Pseudo-invasão não, uma invasão real, mas de uma pseudo-legalidade dentro do processo. O que você falasse a respeito disso? Houve, aconteceram essas invasões, né? Veio alguns indivíduos indígenas do Mato Grosso do Sul e a maioria veio do país vizinho, do Paraguai. Aí, em 2013, ali em março, nós fundamos essa ONG, que seria uma associação. Seria a Organização Nacional de Garantia do Direito à Propriedade, inicialmente com 43 pessoas, e hoje tem mais de 500 membros associados. E não só agricultores, pessoas do comércio também, profissionais liberais, gente de fora, associações, outras associações são associadas à nossa também. Tudo na intenção de defender a propriedade, os valores, a Constituição. Nós somos legalistas, né? A nossa intenção é seguir a Constituição. E isso que o Roberto está nos falando, nós vamos passar, você vai entender parte de todo esse drama que eles têm vivido. Principalmente conversando com o Sr. Weber, que é o pai do Roberto, que veio de trator lá do Rio Grande do Sul, que vocês são muito tempo de viagem, abrindo, desbravando, e hoje tem aqui suas propriedades, tem sua produtividade por aqui. Agora, Roberto, uma coisa que me intrigou muito, e que é preocupante demais, é a gente sabe que a cidade real de El Guairá, em 1700 e alguma coisa, em 1800, é quando os bandeirantes vieram assumindo isso aqui, que era território ainda indefinido, o Tratado de Tordesilhas ainda existia, quer dizer, há muitos anos atrás. E agora, vocês, de um passo de mágica, de uma situação muito estranha, de repente, vêm se intitulando uma invasão de terras indígenas, e o que é pior, com uma demarcação do município de Guaíra praticamente inteiro. Como é que foi receber esse impacto e de onde surgiu tudo isso? O que a gente conclui hoje, que essa questão de demarcação, essa tentativa de invasão por parte de paraguaios e tal, e de indígenas, que essa cultura, com o apoio de órgãos federais e conivência do Ministério Público Federal também, hoje faz parte de uma grande orquestração, uma grande orquestra montada pela esquerda. É a nossa opinião. No intuito dessas testes, porque, assim, quando eles começaram a invadir aqui, em 2006, 2007, começaram a chegar e andar pela rua e tal, e acabaram se assentando numa área devoluta do município. Nós não fizemos nada, assim, no sentido, porque víamos aquilo, tá, a prefeitura é responsável, ela que se vira. Depois eles invadiram uma área da Itaipu. Em 2010, começaram a invadir áreas privadas. Então, o governo que havia no Brasil, que mudou, é de esquerda, numa cultura de destruir a propriedade privada. Esse é o entendimento que a gente tem hoje. E a FUNAI está a serviço disso, a esquerda está a serviço disso. Então, a gente acha que isso daí é mais uma peça na orquestração, essa questão da invasão indígena. Esse é o pensamento que a gente tem. Agora, o que é curioso, porque não se fala em tamanho de propriedade, é simplesmente, entra pra dentro aqui em Guaíra, propriedades com dois alqueiros, três alqueiros, inclusive gente que hoje teve problemas sérios, inclusive de saúde, porque só tinha aquele pedacinho de terra, e de repente foi invadido de uma maneira muito, muito covarde, dentro de uma orquestração toda que foi feita. Como é que é isso? Quer dizer, então não tem critério certo, definido pra essa situação, até porque Guaíra tem uma aldeia dentro da cidade, quer dizer, tentando dizer que aquilo é uma aldeia dentro da cidade, aqui no perímetro urbano. Como é que é isso? Na verdade, não tem aldeia nenhuma aqui, são todas invasões, porque ela se tornaria uma aldeia quando ela for registrada. E quando ela literalmente tivesse existido, fazendo a correção, uma invasão se intitulando. Invasão se intitulando, por enquanto é isso que temos aqui. E eles invadiram, tem proprietários, que nem se é o Luiz Sartori, ele tem uma área de três alqueiros, todo o patrimônio dele era esse, e ele não tem, ele anda pela rua aí, não tem o que fazer, não faz nada, é um senhor que deu derrame, um derrame leve nele, e ele anda por aí, não tem o que fazer, infelizmente ele ficou sem nada. Tem outro de dois alqueiros do lado, seu Anésio Bittencourt, ele tem outras áreas, mas aquela de dois alqueiros também foi tomada. Então, são 18 áreas invadidas, e está nessa situação. Dessas 18, tem umas 10 que já tem ganho, nós também temos uma arenda padida, nós temos ganho de reintegração de posse, em segunda instância já, Porto Alegre, a Justiça Federal, segunda instância, Porto Alegre, por unanimidade dos desembargadores, mandaram despachar. Aí, ora, o juiz federal de primeira instância não cumpre, por motivos ideológicos, da parte dele, quando vem um juiz, um pouco mais equilibrado, vê aquela ordem, quer cumprir, aí a Polícia Federal alega que não tem efetivo, pode fazer a desocupação, e levar esses indivíduos de volta, de onde eles vieram, e fica essa confusão. E estamos esperando. Temos essa reintegração de posse há três anos, já, e não é cumprido. Enquanto isso, eles roubam gado da vizinhança, roubam milho, roubam madeira, roubam cerca, botam fogo, destroem matas. Está uma confusão generalizada na região. Agora, isso já está amparado na Constituição de 88. O que é que você fale a respeito disso, para o nosso telespectador também entender, do que é que nós estamos falando, a gravidade desse processo. Porque dali, é que começam a aparecer fatos muito intrigantes, dentro desse contexto, que não dá para fazer uma afirmativa de início, mas os indícios que tem, é que isso literalmente foi plantado, e aí você vai entender por quê, porque as datas estão fechando, estão batendo, desde o momento dessa desordem toda. Então, como é que começa essa história da Constituição de 88? Como é que vem de lá para cá? Qual que é a determinação? E a PEC 215 também, que está lá para ser votada. É, eu vou começar mais lá atrás, na Constituição de 1934. Quando ela foi promulgada, aquela de 34, nessa questão indígena, se colocou assim, que o governo passaria, o índio, não haveria, estava sem lei, as terras onde eles estavam, o governo passou a ser tutor de todos os índios do Brasil. Entendeu? Então, todas as terras onde eles ocupavam, naquele momento, passou a ser território da União, patrimônio da União. E a União, em troca, faria um tutoramento, apoio, proteção. Aí foi criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, na época, que perdurou, bem ou mal, até lá por 67, 68, 1967, 1968. Quando foi extinto, e foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Daí ela passou a fazer o serviço do SPI. Na Constituição de 88, foi mudada essa regra um pouco. O tutoramento da União, em cima dessa questão indígena, permaneceu. Eles são responsáveis pelos índios do Brasil e pelas terras. Só que daí, é tipo, botou um marco, chamado marco temporal, que significa o seguinte, onde o índio estava, morando, colocado, sem documentação, numa área, em 88, no dia, em 3 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, ali seria, o governo tinha a obrigação de demarcar, se tornar terra da União, e ele tutorar aquela comunidade indígena. E ele teria 5 anos, daquela, da promulgação da Constituição, até outubro de 93, 5 anos para fazer esse serviço. Mas o marco temporal, era 88. Teria que haver o índio. depois de 88, surgiu, não vale mais, entende? A não ser em áreas do governo, daí é uma questão governamental. Áreas devolutas do governo. O que a gente enxerga é o seguinte, o governo não fez, muitas áreas por aí, havia indígenas, ele não cumpriu a parte dele. Na nossa região, não havia índios, não havia em 88, nem em 34, não havia comunidades indígenas, nesse período. Então, não tem por que fazer reserva indígena na nossa região. A Constituição nos protege, entendeu? E a cláusula do direito à propriedade é uma cláusula pétrea. Tem só por emenda constitucional, para haver modificação do direito à propriedade. Então, nós temos duas cláusulas, uma aqui, da lei que mostra onde deveria ser reserva indígena, e outra do direito à propriedade. E nenhuma é cumprida, entendeu? Porque os juízes, nós temos casos aqui de juiz no despacho, para não dar reintegração de posse, alegou que esse marco temporal é letra morta. Que o direito à propriedade é letra morta. Como é que um juiz pode escrever isso aí? Isso foi escrito onde é? É, teve despacho aí. Teve outro juiz que ele deu no outro despacho de outra ação, que são várias ações, são 18 áreas invadidas. Ele deu um despacho dizendo que não daria reintegração de posse, porque a terra de Moarama até aqui, e daqui até Foz do Iguaçu, era tudo terra indígena no passado. Então, ele não dá, provavelmente, essa área invadida seria indígena, então ele não daria reintegração de posse. Foi para a segunda instância e foi derrubado esse parecer desse juiz. E não está sendo cumprida a reintegração de posse. Bom, um outro assunto muito sério a respeito de tudo isso, é que isso começou lá atrás, tinha em torno de quantos indivíduos envolvidos nesse processo? Você tem mais ou menos ideia disso? Quando começou essas invasões aqui, quantos indivíduos... Não, lá por 2006, ali assim, eles começaram a andar pela rua aqui, mas eu acredito que era coisa de... não dava 30, 40 indivíduos. 30, 40 indivíduos que já começaram a circular isso entre 2007 e 2008. Isso, começaram a circular pela rua. Aí eles... Aí havia uma areazinha dentro da cidade que era uma área privada e eles entraram em acordo à igreja católica, à prefeitura e à proprietária, uma senhora no sentido assim de... Como ela não estava recolhendo os impostos, era meio devolutária. Aí, tipo, se acertou na igreja, ela era muito religiosa de deixar eles ali, entendeu? Deram um pedacinho e ela tinha uma outra área do lado que daí liberariam aquela área para ela, sabe? Ela poderia lotear e tal. O que aconteceu foi que eles se assentaram naquela e na outra e a senhora ficou sem nada e a prefeitura também não recebe impostos e ali começou o primeiro item, entendeu? Nessa... de invasão. Como ela não está registrada, ela também não é uma aldeia. Mas eles invadem e no dia seguinte põe uma placa de aldeia indígena. É assim. A esquerda trabalha dessa forma. Não, e outra tem mais uma outra curiosidade que você vai entendendo como é que isso foi colocado. A partir de quando vocês fizeram a associação? Isso foi em 2013? 2013. 2013. 2013, março. E junto disso foi... trouxeram para Guaíra também uma representação da FUNAI aqui. É, a FUNAI ela foi abrir um posto, um interposto aqui em 2012. E também veio para cá Ministério Público Federal e veio a Vara também Federal. Foi se instalando tudo nesse mesmo momento ali. Entendeu? Vara Federal para juízes e o Ministério Público Federal. Isso é para agilizar o processo, para tentar fazer a coisa... Porque quanto a relação ao sem terra, ele aqui nessa região não tem a mínima possibilidade de passar porque tem... Vocês estão com um documento de toda a colonização do processo como também. Mas o índio caberia no mínimo uma discussão. Quer dizer, então cria-se uma ideia de que se traz o índio para cá, vamos discutir que esse assunto era terra indígena e a gente tem possibilidade com o Ministério e com tudo, coloca o pessoal aqui dentro e vamos fomentar. E hoje é quantos indivíduos tem mais ou menos catalogado aqui? Você tem ideia disso? Bem certo não tem porque dentro dessas invasões é terra de ninguém. Ninguém sabe quantos estão lá. Na invasão que tem na nossa propriedade há negros, há loiras, há loiros, há pessoas de toda... há paraguaios, há de tudo. Entende assim? Paraguaios brancos é uma confusão. É uma terra de ninguém. Ninguém sabe quanto tem. Mas há uma estimativa em torno de 1.500. Quer dizer, já tem 1.500 índicas. Então, de 2017 aqui, de 2007, eles proquearam rapidamente. Então, as famílias aumentaram muito. Foi mais do que coelho para poder... E já nasceu filho grande. Filho com 20 anos, 25 anos, já tem filho grande. Quer dizer, e aqui teve mais uma curiosidade. Como é que foi a legalização desse pessoal? Porque tem mais um caso grave nisso aqui. Não é só isso, não. Não é só o sossego que foi tirado aqui de todas as famílias. Mas tem mais uma alta gravidade nessa situação toda. Foi feito também um mutirão aqui para legalizar esse pessoal. Foi. Foi feito um mutirão. Um conluio ali entre o governo do Estado através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos que era... Não sei se ela é secretária ainda hoje ou não. Já era o governo Richa. era a Maria Tereza Aulilio, o nome dela. E ela foi a fomentadora junto com a Prefeitura Municipal, junto com o Cartório de Registro Civil, junto com a Receita Federal, junto com o Ministério Público Federal. Todos fizeram, abriram a Receita Federal no fim de semana, sábado e domingo. A Prefeitura funcionou, o Cartório de Registro Civil funcionou no fim de semana. E foi registrado mais de 900 indivíduos. ganharam registro. Tudo assim... Arrumaram dois anciões indígenas, colocaram eles lá e ficavam sentados. Aí só para... A pessoa chegava, se registrava, o ancião falava, não, ele... Eu garanto ele. É assim. Aí a pessoa dizia que tinha nascido. Com 30, 40 anos nasceu aqui e tal. Entendeu? Ressairam com o Registro Civil. Muitos saíram, vieram do Paraguai com quatro dias já estavam com aposentadoria, inclusive. Quer dizer, enquanto isso, um trabalhador, quem está recolhendo seus impostos, agora estão tentando passar uma outra lei, com 60 e poucos anos de trabalho e não conseguem se aposentar. E aqui aconteceu isso. Exatamente. Eles alegaram que eles estavam aqui. Nós temos prova, testemunhal de... Bom, o município inteiro sabe que não estavam, né? São 30 mil pessoas que surgiram em 2006, 2007. Quem é mais antigo que isso sabe que não tinha índio antes. Entende? E eles alegam que eles estavam aqui e foram ficando adultos, 30, 40 anos, e a lei nunca olhou para eles. Entendeu? Eles nunca tiveram oportunidade de ter um Registro Civil. É muito... Todo mundo sabe que se você alegar que não tem... Fizer uma alegação que não tem dinheiro para fazer o Registro Civil, a lei te protege e você faz o Registro Civil de graça. Eles não sabiam disso. Entendeu? Muitos foram lá e não falavam nem português. A maioria não falava português desses 900. Não falava nem o português como é que vai ser registrado. Com 30 anos. Até porque é o seguinte, só fala o Guarani, então isso está provado que quem convive com o Brasil, que está aqui todo esse tempo, mas mesmo os que nasceram falam o português, falarem o português. Que o índio que é da região, que é do Mato Grosso do Sul, fala português. O que está só no Guarani é porque realmente veio de lá. Mas eu tenho uma outra curiosidade para vocês, que eu vou trazer essa matéria, que eu gravei com o Vô Tatão, Militão Viriato Batista. Foi quem comprou 150 alqueios de terra em mil, se não me falha a memória, 1950 em Lavaia Fumaça. E cedeu, não Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, essa área onde existe uma aldeia lá. Mas isso foi uma terra particular que foi comprada e foi doada por ele. Foi doada por ele e eles precisavam da mão de obra, até porque tinha erva mate naquela época. Era o único registro que existia. E agora você vem trazendo isso e a gente fica entristecido com isso, Roberto. Porque esse município bacana, onde tem depoimentos de pessoas desbravadoras, como é a história da abertura do Paraná inteiro, das minhas famílias aqui de cidade de Gaúcha, de Toledo, enfim, que não foge a regra. O grau de dificuldade para fazer tudo isso e de repente você se vê ameaçado de uma forma onde existem autoridades federais dando condições para criar desordem e desinstabilizar o sossego dessa região. Quer dizer, é algo que muito nos preocupa. E o que é pior de tudo isso? Cada indivíduo desse, devidamente registrado, já vai saindo com o seu Bolsa Família, vale... São quantas cestas bases? Estou de duas cestas bases que recebem essa... Eles aí recebem duas cestas básicas por família, todo mês. E o cacique, no caso da dita invasão, ele já... Ele tem cartão cidadão, já tem dinheiro na conta para gastar, né, para fazer isso tudo aí. Aí eles alegam, precisam de água potável, aí a Sanepar tem que instalar, é uma confusão. E instalando água potável, levando água potável em área invadida. Então você invadida, que não existe legitimidade, e o governo, mais uma vez por trás, dando guarida a isso. Agora, e tem mais um problema, eu gostaria de chamar as autoridades aí, para vir ver como é que esses índios... E você que defende dos direitos humanos, vem aqui em Guaíra, vai em Terra Roxa e vê como é que esses índios estão vivendo. Como é que eles estão vivendo. Você vai ver em Terra Roxa algum desses indivíduos que estão ali localizados numa área próxima ao lixão, lixão a céu aberto, que não tem, inclusive está aqui registrando também, que está na hora de fazer um cuidado com o lixo. Todos os municípios precisam saber dos seus exíduos, que não estão respeitando a lei da preservação do meio ambiente. É um outro problema que as prefeituras e os prefeitos vão ter que começar a entrar na linha, porque essa lei já era para ter entrado com o destino do lixo, que é um outro problema, um outro assunto, não vamos falar. Mas você vai ver, esse pessoal está no lixão com tudo isso que está recebendo. Agora, o que a gente quer, Roberto, deixar registrado e deixar aqui o espaço do Rancho da Prosa que sirva aqui de também uma janela a mais para você estar levando essa informação, é porque é no mínimo uma coisa que é uma aberração contra a própria Constituição Nacional. Quer dizer, você já comentando comigo agora há pouco, se nós não estamos contra ninguém, pelo contrário, a gente quer mais que essa situação se resolva, porque são seres humanos como nós que realmente precisam de assistência. Agora, o verdadeiro interessado pela causa que está sendo usado não está tendo assistência nenhuma para que mude dessa realidade, porque não tem produtividade, não tem educação. As meninas estão aí agora recebendo, também engravidando com 16 anos, precisa aí ver essa barbaridade que está acontecendo. Então, não tem educação alguma. Então, sendo explorada uma categoria que existe malando no meio dessa história, tirando proveito disso. Então, está aqui a preocupação de quem criou uma situação, estão brigando, pedindo a Deus para que alguém tome socorro e esse pessoal todo que foi legalizado há pouco tempo está aí, amíngua, precisando também de auxílio. Eles, no fundo, essa grande massa, tirando esses caciques que foram, inclusive, doutrinados, nós temos até uma história com comprovação que vieram, veio até antropólogo da Noruega, veio uma mulher antropóloga da Noruega, e Maria Teresa Torsen e veio, não, minto, Maria Trodel Torsen é o nome dela. Nós temos dados, tudo, e tem um antropólogo da Dinamarca, veio com dinheiro da CTI, Centro de Trabalho Indigenista, outra ONG forte, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, todas essas ONGs que são fomentadoras dessas invasões, dessa socialização da terra, e o indivíduo que está ali sofrendo, recebendo Bolsa Família, eles são miseráveis, eles estão sofrendo, entende? Mas eles também, não, essa solução, independente se vai ser fomentada, se vai ser montada a aldeia ou se não vai ser montada, se eles não tomarem, essas pessoas não tomarem tento de uma mudança de posição na vida deles, eles nunca vão sair dessa situação, por quê? Porque o adulto não trabalha, é uma minoria que trabalha, que vai em busca de trabalho, a maioria não faz absolutamente nada, vive dessa cesta base, vive desses benefícios, vive de ameaça, entendeu? Os filhos não estudam, é uma minoria que estuda, com muito baixa qualidade. Mas não tem nem escola, ninguém está frequentando absolutamente nada. Não, não, existem escolas dentro dessas invasões, fora da invasão, eles têm preferência, inclusive se tiver 100 alunos ali num lugar e o Estado não consegue manter, querem fechar, se tiver dois indivíduos indígenas estudando, nem pensar, fica aberta por causa dos dois, está sim, nessa situação. na questão quilombola a mesma coisa, eles têm preferência. Só que eles não estudam, eles não se dedicam, não há assim uma, da parte deles, dos líderes indígenas, além do plano de invasão, de tomar, de ameaçar, de extorquir, não existe outro plano, um plano dessa sociedade crescer em comunidade e formar novas pessoas, pessoas que melhorem a qualidade de vida deles, entende? Saiam dali médicos, saiam dali enfermeiros, saiam dali advogados. vários eventos de pessoas que têm origem indígena que são formadas em outros locais, que até não querem, isso não dá para generalizar que não há capacidade, capacidade que tem, o que não tem é oportunidade. Não é isso que eu estou falando, que não tem capacidade, eu estou querendo dizer que, mas se você não, se você não tiver aquela coragem de trabalhar, se você não tiver aquela coragem de estudar, você nem levanta da cama. Quer dizer, é oportunidade para ser gerada isso para poder trabalhar. Exatamente, você tem que fazer isso para, não digo na sua geração, mas os seus filhos, seus netos, eles têm uma condição de viver melhor. Ah, mas não querem integrar, não estou falando de integração, não estou falando assim, não quer manter a cultura, mantenha, mas tente manter aquela cultura com qualidade de vida. E isso daí não é agentes externos que vão fazer, não é recebendo cesta básica, não é só isso, tem que receber, mas o que eu quero dizer é que se não fizer nada além de receber, não vai acontecer nada, daqui mil anos estamos com esse mesmo problema. Então, está bem evidenciado, bem caracterizado que o objetivo não é resolver o problema indígena, não, é criar uma, se apossar através de uma categoria, usando isso como um escudo humano e usando isso como uma fachada para poder fazer isso. Agora, se vocês querem aprender como é que faz o negócio, vão buscar na história, vão visitar as reduções jesuíticas que aconteceram no Rio Grande do Sul para você ver onde o índio era especialista na música, onde foi especialista nos instrumentos musicais, numa porção de outras coisas bem feitas, bem elaboradas. Então, busque esses moldes lá na história para depois vocês virem tentar buscar extensão territorial e não conseguem resolver o problema de mil metros quadrados numa produtividade para que saia o seu sustento de cada dia. Então, isso é uma vergonha que está sendo feito e o que é pior, mais uma vez, o registro. A palavra é nojo dessas instituições governamentais que estão dando fomento, estão dando guarida para uma situação no mínimo, no mínimo, indecorosa, no mínimo, estúpida e uma vergonha total que a gente tem acontecido. Agora, Roberto, eu quero, eu sempre tenho dito aqui, deixar sempre esse espaço que a gente possa estar ajudando de alguma maneira, a gente seja útil de alguma forma para poder levar essa indignação, esse trabalho que vocês estão tendo, aguardando agora que o Ministério da Justiça tome ainda muito mais força com isso, porque são muitas pessoas já também olhando para isso, tentando buscar uma solução, porque realmente a gente catalogou aqui, conseguiu ver pessoas com um problema grave, inclusive emocional, porque estão se sentindo agredidas e o que é pior, não tem a quem recorrer. Se o próprio Ministério Público consegue dar uns despachos dessa natureza e estão ainda cada vez mais dando vazão e validando esse processo de invasão, quer dizer, quem é que o homem de bem consegue fazer? E parabéns para a tua iniciativa e os demais produtores em buscar uma associação se unirem em função da verdade, em função de uma coisa que realmente não tem cabimento em gulice igual abaixo, de um governo irresponsável, de um governo que realmente não está olhando pelo problema e sim tentar se apossar achando que isso lá na frente eles vão poder ter posse desse tipo de coisa. Quer dizer, é no mínimo uma afronta à inteligência de qualquer ser humano. Então, esse espaço eu gostaria de deixar sempre à disposição, Roberto, e parabenizar pela coragem, pela força e mais uma vez sendo pioneiro, abrindo as portas dessa instituição que faz com que as pessoas se sintam pelo menos amparadas e juntos pelo menos o bem comum de todos. Um outro registro que eu queria falar é o seguinte, hoje no Brasil, nesses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que nós temos, tem uns 7% que são lavouras, agrícolas, todas as lavouras, soja, milho, cana de açúcar, café, somando tudo, arroz, tudo, 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 dá em torno de 7%. A área produtiva no Brasil? A área que se planta. A pecuária, ela pega mais uns 26%, que são propriedades com pecuária. Então, somando essas duas coisas, dá 33% entre a pecuária e a lavoura. As reservas indígenas já estão com 13%, entendeu? Da área, o dobro da área agricultável, praticamente, de com lavoura hoje, você imagina que as reservas indígenas já detêm 13% da área. E 33%, então, sendo a pecuária, com pastos e lavoura. Os outros 67%, incluindo daí os 13% indígenas, estão na mão do governo. São áreas devolutas do governo. É um país altamente estatizado, com muitas, longas áreas do governo federal. Então, o governo federal, ele deveria demarcar em cima de área própria do governo. E o Ministério Público federal deveria legislar em área pública do governo federal e não vir para cima de áreas privadas, áreas que já foram loteadas, pagas, escrituradas, registradas, para fazer demarcação. Entende? Há um certo disparate em tudo isso. Entende? Há um certo... O governo é omisso, ele se auto-intitulou doutor dos índios, ele não faz o acompanhamento, ele não protege, ele não atende e sobra para nós, do setor privado, mais essa carga. E outra, tem a PEC 215, não me falo a memória, que também trata desse assunto. É a PEC, na verdade, é a seguinte, porque hoje a demarcação, a FUNAI, o governo Lula, ao longo do tempo dele de governo, de 2002 para cá, ele largou diversas portarias, a FUNAI foi colocando por baixo do pano, e chegou num ponto ali em 2012, quando a gente começou as invasões aqui, que a gente não tinha conhecimento nenhum disso, a gente trabalhava e cuidava da nossa vida, ninguém estava pensando em invasão indígena. A gente se deparou com uma situação interessante, a FUNAI, ela tinha um poder imenso, porque ela vinha demarcar, fazia o estudo, entendeu? Ah, olha, tem necessidade de fazer uma demarcação indígena aqui, tendo índio ou não tendo índio, quem? Os antropólogos atendiam a eles, faziam serviço para eles, faziam um estudo antropológico, a sua defesa do proprietário era dentro da FUNAI, que ninguém nunca ganhou, você tinha 90 dias para se defender dentro da FUNAI, depois você ia reclamar na justiça e ela que julgava no final das contas, então ela achava a necessidade da demarcação, procedia o estudo demarcatório e fazia a demarcação e o ministro da justiça assinava, a presidente assinava e criava-se uma reserva e passava a ser patrimônio da União. É assim que funcionava e foi sendo colocado essa coisa absurda de não ter assim, um faz, o outro julga, o outro, entendeu, em órgãos diferentes. Então, a PEC 215, ela veio, ela não está aprovada, mas ela é para consertar isso aí, porque a FUNAI mantém o poder de, olha, aqui precisa fazer uma demarcação para proteger os indivíduos, mas essa demarcação passa para o poder legislativo, avaliar se aquela demarcação é justa, se é necessário, se é razoável, se está dentro da lei, se está seguindo a Constituição. Tira dela o poder de fazer tudo, todas as etapas do processo. É isso que é a PEC 215. E ela está praticamente hoje parada sem nenhuma atividade. Ela está parada porque os indígenas não querem, claro, todas essas forças que tem por aí. Você vê que qualquer problema indígena tem, já tem índios de ir para o plantão morando em Brasília já para se pintar e tentar invadir o Congresso toda vez. Eu já fui algumas vezes no Congresso Federal em assuntos importantes da questão e sempre tem lá, eles entram primeiro, eles estão pintados, tal, e eu ouvi essas informações que eles nem são de aldeias, eles moram em Brasília já, por conta, só para aquele determinado dia ser convocado, se pintar e se apresentar lá no Congresso para apertar. Bom, e no mínimo acho que é uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, parece que já está até aberta até em relação a essa questão da FUNAI para buscar, tem algumas ONGs aí que, espero que isso acaba caindo na mão do juiz Sérgio Moro também, porque tem uma grana preta na mão de umas ONGs que estão fomentando uma série de desordem nesse Brasil. e já existe uma CPI também para apurar essas situações da própria FUNAI ou ainda não? Tem a CPI, não sei como é que ela está andando, ela estava meio parada por força desse pessoal. As ONGs trabalham todas na escuridão, elas não trabalham assim com clareza, com os atos, é tudo no escuro. A gente estudando, nós entramos, temos essas informações do ISA, Instituto Socioambiental, da CTI, Centro de Trabalho Indigenista, CIMI, tudo isso daí recebe dinheiro de fora, recebe dinheiro da Inglaterra principalmente, da Noruega, são os dois países mais fomentadores de invasão para cá. A ideia talvez seja de dominação, principalmente, vou dar um exemplo para você, aqui nós temos talvez o problema do acuífero Guarani ou não sabemos qual outra fonte de interesse que há. Mas no norte do Brasil, na região da cabeça do cachorro, lá divisando com a Venezuela, aquela região foi intensamente demarcada. Há Ianoames, há tribos lá e outras tribos lá, tranquilamente, mas eles demarcaram áreas imensas, às vezes a comunidade indígena está aqui, eles foram demarcando 500, 600 quilômetros para lá. E lá tem uma fonte de nióbio enorme, 98% do nióbio do mundo está aqui no Brasil, está naquela região, tanto na cabeça do cachorro, ali naquela região do norte do Brasil, quanto na região de Roraima, lá onde demarcaram aquela demarcação Raposa Serra do Sol, lá. Serra do Sol. É, que são, é um milhão e setecentos mil hectares que demarcaram. E hoje os índios, antes eles tinham trabalho, eles viviam bem. Hoje estão lá sim, estão na miséria, vivendo no lixão de Boa Vista, isso já está amplamente documentado e divulgado, entendeu? Eles acabaram com a situação. E lá consta também que tem bastante reserva mineral naquela região. É, com certeza o norte, essa região do centro-oeste do Brasil é uma riqueza extraordinária. Mas, Alberto, eu sei que nós temos um assunto para muito mais tempo, mas eu quero agradecer demais a oportunidade de estar conversando com você, levando um pouquinho desse assunto, um assunto que no mínimo é intrigante, no mínimo é curioso e que vai dar muito pano para a manga isso. Vai ter muito assunto que vocês vão ter que explicar melhor essa situação. E aí tem esse pessoal que está utilizando desse mecanismo para poder levar ainda uma categoria ao caos pior que já existe. Você pode, vem aqui para você ver que situação está vivendo. Quero fazer um registro também na cidade de Campo Morão, onde existe índio na rua, ao tempo todo lá, abandonado, sempre ali, volta e meia, vão lá, tiram o acampamento que está ali próximo da rodoviária na cidade de Campo Morão e em Maringá, em Maringá é uma quantidade enorme de índio vivendo em condições precárias hoje no centro da cidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, são crianças vivendo em estado deplorável, são jovens que não estudam, é índio com cabelo pintado, descolorido, quando é tipo os boyzinhos lá da... Olha, rapaz, o negócio está ficando esquisito. Então, vocês tomam vergonha, vocês tomem tempo, e realmente vão buscar a verdadeira função. Se essa FUNAI não sirva, não serve para cuidar da comunidade, que destitua isso aí. Arrume um outro órgão, lá o que começa por gente para funcionar, porque nós estamos vendo, nós estamos vendo, estamos acompanhando, e isso está, de uma maneira subliminar, sendo colocado. Então, quem é que não conhece a cidade de Maringá? Porque Maringá nunca teve aldeia para nada. Estão lá vivendo no centro da cidade. Campo Morão, a mesma coisa, Morão, a mesma coisa, e aqui Guaíra, agora perturbando, inclusive, o sossego dos produtores e quem realmente faz a diferença. Então, a coisa é bem pior do que vocês imaginam. Então, está na hora, está na hora do governo abrir mais essa caixa preta, mais essa caixa preta, porque nós começamos acompanhando aí das construtoras, que é um negócio apavorante, que ninguém sabia que era complicado, mas não era tanto. Então, graças a alguém da justiça que realmente está fazendo que as coisas venham às claras e funcionem. Mas tem muitas outras caixas pretas que precisam ser abertas desse Brasil. E a questão indígena, a questão da terra e a garantia de quem produz é mais uma que vocês vão precisar ter que colocar, porque realmente não pode deixar gente morrendo da forma que está acontecendo, produtores com a sua privacidade, com a sua integridade sendo ameaçada e não tem com quem contar. Não tem com quem contar. Então, está na hora de a gente começar a fazer esse registro e pedir para que os senhores, senadores, deputados, parlamentares, comecem a abrir os seus olhos e começam a olhar com um pouco mais de seriedade, porque esse assunto vai render muito e esse assunto é muito mais sério do que vocês imaginam.